Nesses versos O jagunço falou pro caboclo Conversando na sua varanda Meu patrão vai tomar suas terras Está cercado por todas as bandas É melhor fugir quanto antes Pegue a sua família e se manda Porque saiba que o mau acordo É melhor do que boa demanda O caboclo já foi respondendo Essa terra pra mim é sagrada Pois aqui derramei meu soro Minha honra será sepultada Vai dizer para seu patrão Que não cedo um palmo por nada Pra evitar confusão dou um boi Por um boi perco toda a boiada Nesse mundo eu não devo a ninguém A não ser minha vida, Jesus De uma coisa pode ter certeza Como vê esse sol que é luz Se vier invadir minhas terras Diga a ele que assim eu propus Cada marco da minha divisa No lugar eu coloco uma cruz O grileiro chegou com os jagunços Arrancando as primeiras balizas Receberam o que não esperava Só estanho furando as camisas O caboclo venceu na tocaia Em defesa do chão que hoje pisa Com a cruz dos grileiros de terra Fez a cerca da sua divisa